Tem profeta de Deus Igual a esse Na sua casa entrar A farinha na panela Nunca mais irá faltar Tem profeta de Deus Olha ele aí Tem brasa de fogo Um perto de você Tem profeta de Deus Olha ele aí É só dar lugar pra você receber Mas também tem Eliseu O profeta da unção Que é só lançar a capa Atravessa o Jordão Lá na casa da viúva Azeite multiplicou Pagou tudo o que devia E viveu o que sobrou Tem profeta de Deus Olha ele aí Tem brasa de fogo Um perto de você Tem profeta de Deus Olha ele aí É só dar lugar pra você receber Olha que tem Isaías Um profeta purificado Com uma brasa do altar Seus lábios foram tocados Se apresentou a Deus E disse eis-me aqui Tem profeta aí de céu Me manda que eu quero Tem profeta de Deus Olha ele aí Tem brasa de fogo Perto de você Tem profeta de Deus Olha ele aí É só dar lugar pra você receber Tem profeta de Deus Olha ele aí Em brasa de fogo Perto de você Tem profeta de Deus Olha ele aí É só dar lugar pra você receber Tem profeta aí Tem profeta aí Tem profeta aí Tem profeta aí O que é isso?